E tamo de volta com mais Total War Ferro. Bom, ganhamos aqui um monte de coisas. Mighty Ferro. Nós recebemos aqui um novo item, que é esse psigente, que é essa coroa aqui. Que é a melhor coroa que tem, aparentemente. Vai dar um bônus roubadaço. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tá mandando as unidades embora aqui. Tchau. Tchau, 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 tchau. Todo mundo, tchau. E eu vou tá recrutando só novas unidades daqui. Deixa eu pegar esse arqueiro real aqui da realeza com esse cara aqui. Pronto. Esse arqueiro vai ser meu. Esse exército aqui desse cara, eu vou tacar nesse lugar aqui, ó. Eu vou tacar aqui nessa... Nesse forte egípcio aqui. E eles vão ficar aqui defendendo a região. Vamos acelerar aqui. O nosso querido faraó aqui é o seguinte. Eu preciso pegar diminuição de custo de recrutamento, né? Vamos lá. Pronto. Faz isso aqui. Isso aqui aumentou o slot? Não. Só no nível 2 que aumenta o slot. Vamos lá. Eu sou a Ígipe. Vamos começar a recrutar logo. Esses arqueiros dele eu não vou recrutar. Eu vou usar os arqueiros reais. E a carruagem real. Mas os arqueiros e os machadeiros eu vou usar. Então definitivamente eu preciso desses dois aqui. Eu preciso de dois machadeiros desse aqui. Ah, pera aí. Vamos ativar o Shenzung Ho. Que é importante, né? Pera aí. Vamos lá. Pronto. Agora eu posso recrutar um full army aqui. Um exército completo. Um, dois, três, quatro. Eu não tenho tempo para a semana. Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu preciso... Eu preciso de lanceiros do Alto Egito, né? Eu acho que tá bom. Acho que tá bom. Dezoito. Ah. Acho que tá bom. Esses lanceiros do Alto Egito estão ótimos aqui. Esses caras de Copeste eu não vou recrutar mais. Rapaz. Será que seria bom recrutar mais espadachim? Serve your rightful, Pharaoh. Beleza. Fiz um full stack de novo aqui. Tá bom. Esse exército vai ser meu novo exército. Depois eu troco as unidades por unidades melhores, é claro, né? O A7. Essa daqui eu preciso de madeira, né? Em Aquetaton. Aqui nessa região, tropa. Definitivamente. Aqui, recrutamento. Ou eu faço outra coisa aqui? Aqui eu poderia fazer produção de unidades. Deixa eu ver. Nativos. Complexo de recrutamento. É muito importante recrutar essas unidades aqui, ó. O bônus de recrutamento de unidades do bronze é bom aqui. Nativos são bons, mas esse daqui é melhor. Vamos fazer unidades aqui nessa região. Eu me esqueci que o A7 podia fazer um exército em um turno só. É roubado pra caramba, né? Eu vou sair com o A7 daqui. Eu vou pegar os bônus, é claro, né? Necessários antes de ir embora. E nós vamos invadir essa região aqui, ó. De carga. Vamos tomar essa região aqui. Aí daqui eu vou subir pra essa região aqui. Se eu vou conseguir subir ou não por causa da areia, é outra história. Ou eu posso vir pra cá. Destruir esses caras aqui. Quer dizer, aqui é carga, né? Aqui é a facção carga. Eu vou ter que subir e destruir outros caras. Deixa eu ver um negócio. Será que eu posso vassalar alguém? Não. Confederar? Não. Não agressão? Não. Não adianta. Deixa eu ver como é que tá a corte aqui. Tem uma trama de ameaça contra mim que vai falhar. Eu posso... Agora eu vou ter que começar a tramar contra os outros. Eu vou ter que tirar esse cara aqui e colocar um parça meu aqui. Vamos lá. Vamos passar o turno. Eu preciso destruir Nubit também. Acho que eu vou até abandonar essa quest aqui. Ou não. Vou ficar com ela. Vamos ver se vai demorar muito tempo pra poder voltar a fazer guerra, né? Ah, eu me esqueci desse cara aqui. Agora já era. Tal Sret quer madeira. Ela vai me dar madeira em troca de pedra? Eu vou aceitar. O negócio é o seguinte agora. Perco uma ação na corte e ganho ouro? Não. Olha isso aqui. Começou a vir esses caras aqui, esses tal de... Esses caras aqui, esses tal de... Começou a vir esses malucos aqui me atacar. Vamos fazer tropas melhores aqui. É, eu tenho que matar esses caras. Chance de emboscada aumentada. Esses caras ficam vindo pelo deserto aqui e encher o nosso saco. Ahn... Vamos vir aqui. Deixa eu ver um negócio. Vamos pegar uns dois guerreiros de clama convocados aqui. Vamos pegar uns dois guerreiros de clama convocados aqui. Vamos tirar esse cara aqui com o ameaçar. Vamos tirar ele do cargo e colocar um aliado nosso. Eu duvido que eles vão conseguir usar essa trama em mim. É... É difícil usar trama nos outros. Bem-vindo, amigo. O que você quer falar sobre isso? Eu quero ser amigo do Ramesses. Não quero brigar com o priminho Ramesses, não. E se ele estiver fraco, eu vou vassalar ele. Vamos lá. Vamos fazer esse prédio aqui. Aqui eu preciso guardar um espaço para fazer... Esse prédio aqui de legitimidade. Esse prédio vai ser importante. Agora é o seguinte. Como que eu vou entrar em guerra com esses caras aqui? Esses caras aqui, eles meio que me sabotaram, né? Quando a guerra acabou, por causa da... Da... Da paz, né? Eu virei faraó e tudo. É... Esses caras foram salvos. Eu não tenho mais como declarar guerra contra eles. Eu vou ter que me preparar agora para destruir os meus inimigos ali de cima. Vamos só vazar daqui. Vamos lá. Vamos pelo Nilo. Será que seria bom ruxar? Vamos vir aqui. Ruxar é bom. Vamos vir aqui. Vamos dar aquela ruxada braba. Deixa eu ver o que eu posso construir aqui. Aqui é Taton. Eu vou guardar. Aqui eu vou melhorar. Pronto. E... Aqui dá para construir mais comida. Comida na região do Nilo é essencial, né? É essencial ter tropas que fazem comida. Vamos vir aqui com esse maluco aqui? Vamos depositar... As tropas aqui nessa região aqui. O upkeep vai ficar muito menor, né? Vamos lá. Vocês... Entram aqui. Deixa eu ver... Pondeiros... Entram aqui. Sobrou espaço para duas tropas. Deixa eu ver... Entra dois porreteiros, então. Pronto. Tem um exército... Ué... Coloca mais um porreteiro, então. Pronto. Dez agora. Agora... Melhorou o upkeep. Diminuiu bastante o upkeep, né? Eu luto pela Ígipe. Eu luto pela Ígipe. Eu vou precisar de umas unidades aqui. Eu vou mandar esse porreteiro embora. Tchau. Esse homem vai lutar pela minha causa. Vamos recrutar... 190, 144. É quase a mesma unidade, né? Esses arqueiros aqui. Eu vou ter menos arqueiros nesse exército aqui. Vamos lá. Vamos mandar uns caras aqui com massa, com clava. Eles vão fazer diferença. Eu preciso de comida agora. Ah... Comida com cananita. Não é uma boa ideia, não. Vamos lá, Vuto. Dois mil. Eu posso te dar ouro. Deixa eu ver. Você quer ouro? Você quer o quê? Você quer madeira? Caralho, Vuto. Deixa eu ver, então. Mil. Mil. Aí, agora sim. Deixa eu ver aqui. 20. Olha só, mano. Caramba, sete de madeira. Pronto, consegui. Agora eu tenho menos problema com comida do que eu tinha antes. Aqui eu vou continuar guardando espaço pra construir essa parada roubada aqui. Cadê meus exércitos? Só pra ter certeza. Tá todo mundo... Beleza. Vamos passar aqui. Talvez eu não chame meus amigos pra batalha comigo. Olha só os caras querendo acordo. Que emboscada é essa revelada? Olha isso. Os caras tão muito loucos indo pra cima dos outros. Vamos lá. Vamos declarar guerra formalmente contra eles aqui. Eu não quero saber desses malucos aqui, não. Esses caras são todos nômades, né? Eu não quero chamar meus aliados. Eu vou sozinho. Pronto. Eu não vou ficar arrastando aliado pra guerra, porque... Quando você arrasta seus aliados pro conflito, eles não fazem as coisas deles. Eles não conquistam, eles não lutam. É meio chato. Vitória incontestável. Pronto. Acabou. Vamos lá. Ocupa sem destruir. Sem devastar. Essa era uma terra sagrada. Interessante. Minha força só cresce. Não quero revolta aqui. Olha o que que tem aqui. Ah, esse cara vai ficar quebrando as coisas, quer ver? O que é a guerra da Ígipe? Eu tenho certeza. Deixa eu tirar isso aqui pra colocar esse negócio aqui, ó. Punho cerrado. Agora a gente... Agora os nossos aliados não... Eles não... A gente não recua e os inimigos também não. Ok. Não tenho nenhum escudo decente. Curandeiro egípcio. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Vamos usar isso aqui. Pronto. Perfeito. Relações diplomáticas. Cura. Olha, mais um grau de poder com a Tom. Cadê? Ah não, poder da coroa. Ah, legitimidade. Vamos lá. Vamos pegar a anexação forçada mais dois. E aqui eu vou colocar trabalho de corvete. Eu posso construir os prédios de nível dois já. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Cancela aqui. Vamos ao trabalho de corveia. Corvete. Corveia, porra. Ah, vamos lá. Uai. Droga. Tá, eu vou botar isso aqui pra construir prédio de unidade, então. Não, eu não devia ter usado isso, não. Ah, desativa. Pronto. Eu vou usar em outra província isso aqui. Vamos continuar fazendo o que eu tava fazendo aqui. Ah, cadê? Ação na corte. Ameaçar. Pronto. Esse cara tá fudido. Esse cara aqui vai sair da corte. Eu vou colocar o meu aqui. Aqui em Voacet. Ah, deixa eu ver. A cidade tá nível quatro ainda, né? Quando ela tiver nível cinco, a gente vai ter... Vai ter como dar o upgrade necessário aqui. Cara, precisa de mão de obra aqui, né? Como é que eu aumento a mão de obra aqui? Satisfação e alimento. Eu não vou aumentar a mão de obra no lugar aqui. Vou precisar fazer mão de obra aqui. Isso aqui tira a mão de obra. Caramba. Que tipo de prédio é bom, hein? Pra mão de obra da região. Vou ter que ver isso. Vou ter que procurar um prédio decente. Vamos pegar os bônus aqui, religiosos. Vamos vir pra cá. Acho que um exército pequeno é o suficiente pra defender essa província aqui. A não ser que eu queira atacar alguém, hein? Mas por enquanto eu não vou atacar. Então eu vou ficar de boa. Vamos pegar isso aqui. Que dá a mão de obra. Aquetaton deixa. Aqui é o negócio, né? Pedra. Eu preciso de todos os meus recursos no nível mais alto possível. Dá o upgrade aqui. Aqui eu vou deixar, na moral. Ou eu faço mão de obra nessa região aqui? Vou fazer mão de obra aqui, vai. Já faz mão de obra. Sem perder tempo. Esses caras não querem ser meus amiguinhos, não? Meus vassalos? Puto não quer ser. Confederar? Não. Aliança de defesa? Droga, ele não aceita. Ele não aceita. Eu queria muito ter um aliado defensivo em outro lugar do Egito, mas o cara não vai aceitar. Tá. Cadê o outro general? Vou matar esses caras aqui que estão saqueando, mano. Matar esses caras aqui. E vou chamar meus amiguinhos pra vir junto. Vamos lá. Você não vai ter uma defesa. Agora tá os Rats e tá em guerra com os Libus. Vamos acabar com esses caras aqui. No meu caminho. Destrói eles. Destrói eles. Vitória incontestável? O que é isso? Eu vou perder a unidade? Tá de sacanagem comigo, né? Vamos lutar. E vamos lá. Tá um mormaço, maluco. Sorte que nossos canelinhas finas do Egito aqui, eles aguentam lutar no sol quente. Vamos lá. Vamos pra cima do nosso inimigo aqui sem medo. O que ele vai fazer? Vai ganhar? Vamos pegar nossas carruagens. Os Libus são perigosos, galera. Como eles vivem pra dentro do deserto, no deserto da Líbia, não tem como chegar nele sem morrer. No caso, os Libus são nômades, se eu não me engano. Eles ficam spawnando. É muito difícil lutar contra os Libus. E como eles vivem no deserto, o negócio é complicado, cara. Eles ficam vindo pra cima, enchendo o saco. É complicado o negócio. Esses caras aqui, machadeiro veterano convocado, também é berserker. Igual os Rabirus, que a gente tá acostumado a jogar lá no outro... Na outra facção do Isula. Caras, guarda-se! Negócio complicado. Ah lá, já matou aqui a carruagem. Caras, guarda-se! Infantilidade movendo! Oh, para o Egito! Infantilidade movendo! Vamos lá, charge aqui. Pronto. Pupa aqui com o general. Vem aqui com a carruagem. Vem você pra cá com a clava, meu amigo. Já estamos ficando cansados já por causa do sol. Ó, vem aqui. Pronto. Porradaria aqui. Matem-os todos! Os caras acertam o chão. Martelão! Pronto. Os caras acertando o chão é foda, né? Pronto para lançar! Eu nunca vou me acostumar com a animação dos caras acertando o chão. Mas tá tudo bem. Vem aqui. Beleza! Acabou aqui Vencemos, eu vou tentar matar o máximo Foi bem, foi bem rapidinho, né, até Dizer que foi mais rápido Do que eu esperava Ah, tá morrendo tudo aqui Para de atirar Beleza, acabamos com o general inimigo aqui Acabou Matar os caçadores Libus aqui Eles tem arco longo Não, eles tem um arco bem 150 só o alcance GG Tome Sai daqui, maluco Fica saqueando meu território, babaquice Vou te matar Pronto, para aprender Aprende a ficar longe Do meu território, trouxa Como é que eu volto para cá? Não quero ficar na areia, não Não quero ficar na areia morrendo, não Não tem mais o que fazer aqui Eu... Para fazer isso aqui eu preciso de... Hum, eu vou poder gastar sim Agora que eu estou pensando Deixa eu ver O que seria bom fazer em aquietatão? Influência? Satisfação? Movimento? Acho que seria bom fazer a areia do festival de verão, né? Deixa eu ver... Não, acho que seria bom fazer... Escritório de relações do set É, mas isso prejudica Caramba, isso prejudica Vamos pegar... Alojamento dos tradutores Acho que é a melhor coisa Deixa eu ver Deixa eu ver aqui em What's 7 Deixa eu ver... Temos que construir outras coisas aqui Porque vai sobrar espaço Comida Deixa eu ver... Recrutar general Vamos fazer escritório de oficiais Para os oficiais virem nível alto aqui Perfeito Mas peraí, peraí, peraí Peraí Escritório de oficial tem como ir para o nível 2? Tem Pronto Vai direto para o 2 Ah, não tem mão de obra ainda Puta merda Não tem ainda o recurso aqui Droga Será que eu consigo pedra? Com alguém? Nossa, só quem tem pedra é o pessoal escroto, né? Deixa eu ver... Ramesses é meu amigo O futuro tem grande potencial para um negócio aqui Ramesses Você me dá pedra, eu te dou... Ouro Aê, que cê... Vamos lá Escritório Pronto Agora sim Agora já vai direto para o nível 2 Quando eu recrutar um general aqui Ele vai vir Um nível muito mais alto Vamos passar Eu espero que essa ação na corte aqui Não me prejudique Vai levar uns dois turnos Para a gente ver o que vai acontecer Mas eu acho que não vai acontecer nada não Vamos lá, vamos passar Vamos passar e vamos direto para cá Tomar essa cidadezinha Não vou fazer acordo com esses caras Vou destruir esses caras aqui Esses caras aqui são favoráveis a mim Eles querem me dar pedra e trocam de madeira Aceito Civilização em perigo Seca em Nubia em Kush Caramba Olha o que esse cara fez aqui O cara veio aqui nos entrepostes Ele destruiu a estrutura Daqui Olha que babaca, velho Eu acho que eu vou matar ele Vamos vir aqui Vamos vir para cá, para baixo Deixa eu ver Tem 15 idiotas aqui Eu acho que eu vou destruir esses caras aqui O cara está prejudicando a gente Num nível muito escroto aqui Vamos melhorar isso aqui Ação na corte Não tem muito o que fazer aqui Vamos pegar a amizade com o sumo sacerdote de Amon aqui O Amen Mask Que eu tenho que prejudicar esse cara aqui Conspirar Pronto, eu vou revelar uma trama minha Pronto Eu revelei aqui Mas eu perdi Parece que eu perdi com ele também Não tem problema, vai Eu não precisava ter usado, sinceramente Eu só usei porque eu nunca tinha Eu não me lembrava o que fazia Aqui eu preciso de comida Mesmo eu estando bem Eu preciso de comida Para manter as estruturas aqui Ah, eu vou fazer coisa da festival de verão Perfeito Mighty Ferro Mighty Ferro Vamos lá Rápido Rápido, 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 rápido Perna pra quem te quero Perna pra quem te quero Sete Vamos, 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 vamos Acabar com todo mundo aqui Beleza Próximo Caramba, essa batalha vai ser difícil, cara Como é que se luta contra o exército do cara completo aqui? Meu amigo Meu exército tá morrendo aqui de desgaste É meu exército morrendo de desgaste Minha mãe de desgosto Vamos vir aqui Pronto, fica aqui dentro da cidade aqui É, protegido aqui Ahn, eu teria como dar uns upgrades bons aqui, ó Pegar aqui os negócios de infantaria aqui Mas preciso de mão de obra Caramba, cara, quase que eu perdi minhas unidades Ahn, olha Comida por bronze Não, não vou trocar bronze com ninguém, não Eu preciso de bronze Eu é que preciso Facto de não agressão com você Vamos fazer Em troca Eu quero bronze Vamos lá 200 de bronze por Deixa eu ver 100 de madeira Mas por que eu não posso Ah, eu não posso dar madeira pra ele Porque eu não tenho madeira Necessária, hein Beleza Mas esses caras são ricos, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá 60 66 70 Ai, 70 Vai, pronto Pronto Eu vou perder pouco ouro Mas eu tô negociando bonito aqui Vamos lá Vamos passar o turno Eu acho que eu vou tacar a cidade direta aqui, galera Sem medo De receber a guarnição inteira do cara ali Ah, é Posição de tesoureiro na corte vaga A trama Caramba, o cara tentou me assassinar Ainda bem que eu tirei o desgraçado Vamos lá Vamos colocar um aliado meu aqui Perfeito Perfeito, cara Hum, agora sim O tesoureiro é meu amigo Maluco O tesoureiro é meu parça GG Ah, vamos lá Deixa eu ver se eu consigo derrotar esse merda aqui Ou se eu vou ter dificuldade Olha O exército dele não parece forte Mighty Pharaoh Ah, é fraco É fraco, é fraco, é fraco Vamos lá Tem muito arqueiro Nossa, tem arqueiro pra caramba A quantidade de arqueiro que esse cara tem aqui Ó, vai durar um turno Vai durar um Vai durar um Vai durar um É complicado Meus buffs de De religião Vão durar pouco tempo Mas não tem problema não Ah Deixa eu ver aqui Tem cidades que eu gostaria de melhorar Deixa eu ver aqui Precisa de pedra e mão de obra aqui O que que melhora a mão de obra? Isso aqui Mas vamos pegar madeira Não, peraí Comida Comida é melhor Esse cara aqui Esse vermezinho aqui Eu preciso dar uma utilidade pra esse verme aqui Eu não posso ficar só parado aqui Vamos descer o nilo com ele aqui É a melhor coisa que a gente faz Desce o nilo com esse cara aqui E depois a gente Pode A gente pode até atacar os outros, né? Atacar uns vizinhos aqui Seria meio escroto da nossa parte Atacar esses vizinhos aqui Ou seria inteligente? Caramba, doido Eu tô na dúvida O foda é que nosso exército Nosso exército não sobrevive não Ao desgaste Eu teria que ter uma armadura das dunas Que é essa armadura aqui Não vai dar pra fazer o que eu queria, não Vamos colocar esse exército aqui dele Dentro desse forte aqui Pra gente economizar com upkeep Vai valer super a pena Hardai melhor aqui Pra gente poder ter um exército melhor Olha isso aqui Vamos ajudar a Talsrach ali Isso não é uma opção Vamos ajudar ela contra esse exército aqui Vamos pegar esse maluco na porrada aqui Vai vir, maluco Vai apanhar Vamos passar Olha só Resolveram nos atacar em campo de batalha E a gente tá com todos os buffs Perfeito Vamos lá Vamos acabar com eles E vamos lá Eu vou usar a elevação É claro, né? Como vantagem Bota os lanceiros aqui Esperando Na posição de muralha E é isso Vamos botar uns caras aqui com machado Desse lado aqui Pra proteger o flanco E é aquilo Será que eu consigo matar o general deles? O mais rápido Antes deles Conseguirem fazer alguma coisa? Eu poderia usar a carruagem por aqui Mas eu acho que não Eles vão vir pra cima de mim direto Olha os caras atirando aqui Nesses arqueiros Esses arqueiros são bons, hein? Arqueiro do arco Arqueiro Libu com arco composto Aí é foda Vamos mirar aqui Quer dizer, corre pra cá Pra não tomar charge desses caras aqui Eu vou ir pra cima daquele general ali Deixa eles irem pra cima ali Enquanto eu vou pra cima do general deles Aqui a gente tá metendo flechada Nas costas desses caras Olha isso Tá morrendo todo mundo Ah lá, morreu mais um aqui Tadinho Não era pra matar todo mundo não, cara Por que esses arqueiros Tão vindo pra cima? Vamos pra cima deles Por que esses arqueiros aqui Tão enchendo a porra do saco? A gente tá metendo flechada Aqui no general Aqui pelo lado Tá funcionando Pelo que eu tô vendo Vamos lá Acabou aqui Já era Agora vamos vir aqui Atropelamos quem tinha que atropelar É difícil se manter em movimento Depois que a carruagem atropela Boa, conseguimos aqui Vai ser difícil passar agora Ah, esses caras tão chegando Vai carruagem Essa carruagem é super frágil Vai carruagem Causou o estrago necessário já Ó, ficou um, dois Duas carruagenzinhas presas aqui Aqui tá morrendo tudo pra flechada Eu acho que historicamente falando Essas carruagens quebravam só de andar Galera Elas quebravam só de andar Porque Não tem nenhuma defesa Essa carruagem aqui As carruagens egípcias Deviam servir só pra andar na areia Qualquer trepidação Devia quebrar essa carruagem Vamos lá Vamos continuar aqui o massacre Tá de costas, cara Você tá de costas, cara Você vai morrer aqui Trouxa O maluco ficou de costas Tá morrendo todo mundo agora Aqui Vamos meter flechada aqui Vamos correr pra cá Vamos ativar isso aqui com os arqueiros Pra Penetrar os escudos inimigos Aqui eu tenho que segurar um pouco Os caras vão dar trabalho aqui Aqui os nossos Tá funcionando perfeitamente Nossos fundeiros Tão atirando certinho Na direção Que a gente queria aqui Nossa, carruagem agarrada Vamos atropelar aqui Vai Melhor coisa que a gente faz Beleza Aqui tá morrendo todo mundo Vamos charjar esses caras aqui Machado Pronto Mata o barulho do machado Cortando, ó É sensacional esse barulho Vamos vir aqui Tem uns caras dando Um mau voltaço Aqui, cara Beleza Ganhamos aqui Vamos vir pra cá Os malucos dando Um mau voltaço Aqui, cara Ataca aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ataca aqui Meus espadachins Pronto Esses corredores aqui Já não fazem mais nada Na gente Vem aqui Os caras já estão Tudo cansados Já Vamos mirar no general Inimigo Mata o general Com as flechadas Tudo Aqui Aqui não tem mais o que fazer Vamos pra cá Espera aí Pra cá É melhor Segue essa linha aqui Aqui Ataca aqui Bonitinho Aqui Peita os caras Aqui na porrada Eu vou atacar aqui Vamos vir aqui Tem que matar o general Aqui O set Tá de palhaçada Aqui na set Vamos brigar Não é fácil Usar o set Cara É Meio que ficou Ficou sem função O personagem ali Vamos vir aqui Esses lanceiros Estão aguentando O máximo Que eles conseguem Aqui Vou tentar atacar As lanças aqui Tá pegando O general inimigo A maioria dos tiros Vamos mirar aqui Pronto Aqui a gente ganhou Charja pelas costas Aqui Carruagens Venham pra cá Ataca aqui Esses caras Estão quase morrendo Esses malucos Mas a gente ganha Bom O general inimigo Morreu aqui Galera Conseguimos Consegui matar o cara Beleza Charja aqui agora Não acredito Que a gente conseguiu Atropelamos Todo mundo aqui Foi uma ótima Estratégia Essa daqui Das carruagens Aqui O problema É a fadiga Com esse Mormaço A fadiga É insana Putz O cara Aqui quebrou Já era Porrada Vamos vir aqui Ok Botamos o general Pra correr aqui As carruagens Botaram todo mundo Pra correr aqui Matamos o general Inimigo aqui Seguramos aqui Vamos tentar salvar Nossos arqueiros Aqui da morte certa Esses são arqueiros reais Eles tancam Um pouquinho mais Do que os outros Nossas carruagens Estão agarradas Aqui Isso sim Tentando movimentar Os caras Mas tá difícil Vem pra cá Beleza Ganhamos aqui Acabou a munição Acho que não Vamos atirar aqui Vamos vir aqui Atropela todo mundo Aqui Vem pra cá Com o set Esses caras Aqui Vamos vir aqui Você Você E você Vão lutar aqui Vamos vir aqui Não pode deixar voltar Esses inimigos aqui Se voltar Ferrou Vamos perseguir eles aqui Pra cá Ó o cara Voltando aqui General Safado Ó o cara Retornando aqui Dos mortos Vamos vir aqui Boa Meus lanceiros Charjaram o maluco Aqui O cara voltou A covarde Ficou esse tempo Todo ali Esconde Daço Essa foi uma Mega batalha O exército Dos caras Ele 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 é numeroso Mas ele não Tanca Nossas carruagens Não Na água Acho que na água Não tem como correr Na água Esse maluco Tá morto Aqui O set Tá se matando Aqui Porque o jogo É troll Você não vai morrer Né Sete Vamos vir aqui Acabou Caramba Encheu de sangue As plantações de arroz Do príncipe do Egito Mata esses caçadores Libu Aqui Rapidinho Melhor coisa Que a gente faz Aqui Mata tudo Atropelado Aqui Acabou GG Cadmena 10% De replenish Vamos pegar O cara atacou a gente Olha só Vamos lutar Contra esse exército Dele aqui Salva Eu vou ter que ignorar Os arqueiros E vou ter que peitar O que vier pra cima Eu esqueci Que esse general meu Tinha carruagem Por algum motivo Eu tinha me esquecido Mas não tem problema Vamos meter flechada Aqui Vamos pegar As unidades dele Pelas forças Aqui Vamos matar Todo mundo Pelas forças Aqui Enquanto a gente Mete tiro Nos caras Aqui No caminho Aqui Uma coisa perigosa Aqui É tomar lança Na fuça Essas lanças Que os caras Ficam jogando Na gente Se eles mirarem Na parada Da roda Ferrou Beleza Charjamos Aqui Já morreu Metade Vamos botar Pra correr Aqui Pronto Já bota Pra correr Aqui GG Funcionou Esses caras Tentando subir Aqui Tudo Fudido Vamos lá Vamos vir aqui Com nossa Carruagenzinha Nossos caras São muito burros Eles ao invés De me atacar Ficam tentando Pegar minha carruagem Ficou preso Minhas unidades Estão presas Aqui Vamos tentar Subir Aqui Enquanto o inimigo Fica Fica De maneira Estúpida Fica De maneira Idiota Tentando Nos matar Aqui Por glória E cardinal Onward Arrows Away With you With me Into position March Archers Lose On the move Repositioning Beleza Protege Aqui Com esses caras Estamos conseguindo Aos poucos Prendemos Os caras Aqui Vamos Charjar Eles Aqui Pronto Carruagem Aqui Dentro Já Taca Aquele Porradão Aqui De carruagem O general Dando bônus Para a gente Vamos Vem para cá Charge Aqui Mantém Aqui A porradaria Atira Aqui Nosso Solzão Vermelho Na tela Cara Difícil Lutar Com solzão Na cara Assim Vou continuar Recuando Aqui Que os caras Vão Dar Trabalho Aqui Ataca Aqui Pronto Conseguimos Fazer Aqui Os malucos Recuar Aqui Vai Dar Certo Não Não Procurso De Glória Vamos Chargar Aqui Eu Acho Que Dá Hein Pronto Acho Que Foi Um General Inimigo Correndo Fica Mais Fácil Vamos Atacar Os inimigos Agora Esses caras Aqui Não vão Morrer Não Doido General Inimigo Não volta Provavelmente Vamos Charjar Esses Malucos Aqui Olha Isso Cara Que Dificuldade É Difícil Pegar Os Caras Sem Carruagem Porque Esses Libus Eles Correm Tanto Que O Negócio É Complicado Aqui Tem Tem Malucos Aqui Já Vamos Vim Aqui Vamos Vim Aqui Terminar De matar Os Caras Vamos Meter Carruagem Em cima Dos Arqueiros Aqui Se não Da Tempestade De areia A gente Tá Ferrado Aqui Nessa Batalha Se der Tempestade De areia A gente Tá Ferrado Aqui Vamos Continuar Atropelando Beleza Tá Morrendo Tudo Aqui Não Tem Márcio Que Vamos Vim Aqui Esse Aqui Não Tá Morrendo Droga Esse Aqui Vai Atropelhe Os Passem Por Cima Deles Ae Vitória Doida Ganhemos Ok Adeus Amigo 11% De Replanet Vamos Pegar É Bastante Ok Obtivemos Itens Aqui Depois A luta Vamos Pegar O Cara Aqui Termina Com Esse Cara Acabou Morre Toma E vai Embora Daqui Malu Chato Pra Caramba Ganhei Comida Pra Cacete Aqui Vamos Pegar Esse Bônus Aqui De Movimento Não Tem Armadura Das Dunas Né Vamos Vim Aqui Pra Cima O Cara Quebrou Aqui De Novo Vou Ter Que Consertar Aqui É o Seguinte Olha O que Temos Aqui Galera Ei Caralho Saqueando O meu próprio Território Olha O que Temos Aqui O Zé Povinho Do Mar Correu Né Zé Povinho Do Mar Correu Né Zé Povinho Do Mar O que Que Você Vem Fazer Aqui Trouxa Vamos Ver Olha Derrota Valorosa Olha Derrota Valorosa Cara Não 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 Eu ganho Desses caras Aqui Deixa eu ver O mapa Vamos Vamos salvar Vamos matar Esses caras Vamos lá E Vamos lá Eu vou deixar Meu exército Meio arrumado Assim Porque eu acho Que o inimigo Ele vai vir Por aqui Eu acho Que a gente Vai ter que Enfrentar Esses caras Aqui Vamos lá Vem aqui Arruma direitinho Aqui Bota Esse cara Aqui Vamos Vem pra cá Se esses caras Vierem pra cá A gente luta Ah Ou eles vão encher Olha isso Ah Babaquinha Babaquinha Ele quer que eu vá Pra cima Beleza Beleza Povinho Povinho Do mar Zé Povinho Do mar O babaquinha Quer que eu vá Pra cima Galera É um babaquinha Não é O babaquinha Quer que eu vá Lá Pra cima Vamos vir aqui Eu acho Que eu vou Vir aqui Vamos passar Pelo meio Do mato E vamos Atacar O que sobrou Aqui Os assaltantes Egeus Com lança O que tiver Aqui Sem armadura A gente peita Começaram a vir Pra cima Eu acho Que é besteira Pode começar A vir pra cima Ah Droga Meus machadeiros São doidos Da cabeça Meus machadeiros São idiotas Eles são burrões Eles começaram A correr Começaram a vir Pra cima Da gente Dos caras Aqui A gente tem Que fazer O inimigo Vir pra cima Ir pra cima Do nosso exército Seria a ideia Central Aqui Boa Eles sonham Pra cá Vamos correr Vem pra lá Uma hora Esses merda Para Vamos Pra cá Olha Que louco Puta Merda Aí é Sacanagem Os caras Estão indo Pra cima Ali Aí é Sacanagem Aí se matou Aí Aí se matou Esses machadeiros São loucos Cara Não sei o que fazer Com eles Totalmente Psicopata Olha isso Pelo menos Pegou nas costas Aqui Pelo menos Pegou Pelo menos Pegou Pegou Behind Pelo menos Deu um charge Fudido Nas costas Aqui Esse aqui Vai acertar Alguém Pelas costas Também Mas é Uma perda Que a gente Sofre Deflexão De investida Não 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 Vou atacar Aqui Não Ai Tacou Javelin Nossa Tá matando Meus Cavalos Nossa Senhora Vamos Preparar Aqui Do outro Lado Do rio Que vai Ser O campo De batalha Vai Ser Aqui Esse Cara Aqui Também É Muito Burga Eles Mataram Muita Gente Isso Eu Tenho Que Admitir Eles Mataram Mataram Gente Pra caramba Aqui Foi Engraçado Mas Não Façam Isso De novo Não Meus Soldadinhos Vamos Ficar Aqui Esperando Os Caras Verem Os Espadachins O que Mais Tem Aqui Cadê Os Lanceiros Essa Merda Pera Lanceiro Fica Todo Mundo Aqui Porra Ae Pronto Pronto GG Você Fica Aqui Em cima Pra jogar Lance Vamos Chargar Aqui Vamos Lá Toma Se Fudeu Tu achou Que ia ganhar Da carruagem Não é Que ele Não é Que ele Segura O Char Maluco Eles Segura Carruagem Esses Caras Aqui Tem Os Malucos Aleatórios Que vão Dar Volta Aqui Não Sei Por Quanto Tempo Vamos Segurá-los Preparo 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 aqui Que eles Que eles Ter Vim Até Nós Aqui no Rio Eles Vão Tudo Morrer Pronto Meter flechada Aqui Ó Vou atirar No general Vamos Vamos lutar Vamos lutar Com esses caras Aqui Para segurar Porque eles Não vão matar Ninguém Não Vamos lá Mira no general Aqui Com esses Maluco Aqui Da lança Os caras Vieram Tudo Pelo Cantinho Galera Os caras Fizeram Melhor Do que Do que A gente Esperava Aqui Vem Pra cá Pronto Aqui Virou O Corredor Da Morte Aqui Ó O tanto De lança Caindo Aqui Virou O Corredor Da Morte Nossa Meu general Tá morrendo Ataca Aqui General Pra não morrer Fica Aqui Pô O general Tava morrendo Card Aqui Vamos prender Aqui Todo mundo Vem um pouquinho Mais pro alto Aqui Meu amigo Beleza Seguramos O máximo Que deu Aqui O negócio é meter Essa carruagem Aqui Agora Mira Mira aqui No meio Acho que tá na hora De mirar Cara Vou continuar mirando Aqui Não tem como Não tem como Não virar Aqui Nessa bola De inimigos Aqui Cercamos Os caras Aqui Cara Olha isso Aqui Maluco Essas armaduras Douradas Não tão servindo De nada Não é Não é Grego O general inimigo Tá morrendo Aqui Bota pra cá Com a carruagem Beleza Tem uma outra Unidade aqui Que tá Lutando pra valer O resto é fraco Prende Todo mundo aqui General recua Bufa Todo mundo aqui Com essa merda Aqui Até agora Não entendi A utilidade Desse buff De manobrar Se é bom Pra milícia Se é bom Pra carruagem Os caras Tretando Nossa Ajoelhada No nariz Que isso O rio Tá cheio De sangue Olha isso Aqui Pegou a gente Aqui O maluco Tem que matar Aqui Charge Aqui Esses merda Aqui Cerca Todo mundo Aqui Ó Vem aqui Com a carruagem Charioteers Go Charioteers Eu Eu Provavelmente Vou ter que Buildar Meus exércitos Melhor Agora Por causa Das invasões Do Nilo Só por causa Disso Vamos lá Vamos lá Derrotamos Aqui Acabou Ok Acabou Ó Os inimigos Vão correr Recua pra cá Vamos voltar pra cá Pera aí Volta pra cá De novo Não fica Pra cima De babaca Não A gente vai tomar A flechada Dos caras Na água Aqui Ataca Aqui Esses merda Aqui Que tão Tentando Voltar Atravessar O rio É complicado Com a armadura Morre Muita gente Cara Ó O general Voltou Babaca Vamos ficar Desse lado Aqui Ficar Desse lado Aqui Esperando Bota Os espadachim Na frente Bota Os lanceiros Tudo atrás Vamos lá General Vem pra cá General General Fica aqui Tamo ferrado Se a gente For atravessar E atrás Dos caras Tá fudido Aqui Dá a volta Aqui Carruagem Maluco Cuenta Só digo Isso Os arqueiros Dele São fortes Acabou Munição Beleza Ali Ali Tá geral Indo embora Não tem problema Mas aqui O negócio Vai ferrar Ó Vim pra cima Do general Deles Nossa Quantidade Sangue O cara Pronto Se o general Deles Morrer No charge Nosso Cara Lá Lhe empurrando Estão fugindo Estão fugindo Ah Morreu Boa Acabou Ganhamos Parece que a gente ganhou O general Deles Morreu No charge Parece que acabou Aqui Agora charge A todo mundo Junto Acabou Conseguimos Destruímos o exército Dos povos do mar A primeira invasão Dos povos do mar Né Em nossas terras Caramba Mega batalha Ok Caramba Os caras tão vivos Os veteranos convocados Vamos catar tudo Que eles tem aqui E vou despejá-los Dentro do Do ambiente Ali de Vou despejá-los Aqui no forte Aqui Pra não ser atacado Rapaz Essa foi uma Bela batalha Melhor aqui A infraestrutura Ó Ganhamos um item Novo Que item é esse? Escudo médio Comum Ué Que item Que a gente ganhou? Ah Dano de projétil Tá Ah Já tem aqui Esse cara aqui Já tem 5% 5% Já tem Ponta de flecha De enxofre O cara já tem Esse negócio Vamos só ficar aqui Esperando Caramba Tá vindo mais dois navios Você tá louco Cara Maluco Dois navios Eu vou ter que subir ali E vou ter que conquistar É Defender o ataque Né Junta um no outro aqui Desmachadeiro aqui Junta uma carruagem na outra Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vou recrutar mais um machadeiro E Só Só porque eu tô ferrado Né Se eu tentar recrutar outra coisa aqui Eu vou perder Eu vou apanhar aqui Não vai valer a pena recrutar outra coisa aqui Ação na corte Beleza Tem dois personagens meus aqui Tem alguém tentando me sabotar Ah Tentando sabotar meu aliado aqui Não tenho como proteger o cara não Eu acho que eu tenho que usar A vantagem de ter um aliado na corte Pra sabotar os outros né Vamos sabotar esse merda aqui Pronto Vamos tirar esse cara do cargo Esse babaquinha Tentar fazer com que a Tausrat Que seja a minha esposa Chegue no cargo né Bom galera Eu vou encerrar por aqui É nessa última batalha com os povos do mar aqui Que eu encerro esse episódio Porque O próximo episódio vai ser só pancadaria né Pelo que eu tô vendo Esses caras vão tentar conquistar Tudo aqui a força Essa primeira onda deles é fraca né Então a gente vai ter que tretar com eles Um pouco mais de vezes aqui Talvez eles venham direto pra cá né Tem esse porém aqui Obrigado por terem assistido Fui E aí E aí E aí